Você chega de mansinho Com carinho pra me dar Seu olhar sem querer Vem me dizendo a vida inteira Vou te amar Você chega de mansinho Com carinho pra me dar Seu olhar sem querer Vem me dizendo a vida inteira Vou te amar Eita que sabor gostoso Teus beijos Quanto mais beijo Mas quero beijar Eu nunca amei tanto assim Desse jeito Quero correr Quero correr Mas morrer de amar Eita que sabor gostoso Teus beijos Quanto mais beijo Mas quero beijar Nunca amei Nunca amei tanto assim Desse jeito Quero correr Quero correr Mas morrer de amar Quero correr Quero correr Quero correr Eita que sabor Quero correr Quero correr Eita, que sabor gostoso teus beijos, quanto mais beijo, mais quero beijar. Eu nunca amei tanto assim, desse jeito, quero morrer, mas morrer de amar. Eita, que sabor gostoso teus beijos, quanto mais beijo, mais quero beijar. Eu nunca amei tanto assim, desse jeito, quero morrer, mas morrer de amar. E amar, morrer e amar, amar você, você, você. E aqui, eu nunca amei tanto assim. Deixa eu ver se você. E aqui, eu nunca amei tanto assim, desse jeito. E aqui, eu nunca amei tanto assim, desse jeito. E aí, eu nunca amei tanto assim, desse jeito, quero ver se você. O que é isso?